oi Adail mais genética nova que recebeu essa semana essas três pessoal é que garante de ontem aqui faz uma maquinária aqui para nós trabalhar ó Pietra P.O. S.E. 1710 que no caso é praticamente pura também certo é só essas aqui elas fêmeas que elas são 98 e meio por cento de grande um e meio por cento de ladraço essa essa 2710 aqui esse um e meio de droga então no caso é uns animais quase puros né e essa é uma Pietra P.O. genética da São Roque viu pessoal é aí Adil logo logo tu vai fazer o cruzamento dela tu tem quatro opção para tu escolher cruzar com ela né exatamente nós temos aqui quatro reprodutor diferente pessoal e aí nós temos quatro opções quem quiser um Pietra P.O. a gente vai cruzar é a Pietra P.O. com o Pietra P.O. que a gente tem aqui que é o Elite da alma até Liche né e ambos quem quiser cruzamento outras coisas a gente tem um Durote ali pode jogar em cima disso aqui né para o macho robusto né show aproveita o vídeo dá só uma filmadazinha aquele a pra gente mostrar aqui o reprodutor olha só o tal famoso Tálmata Elite galerinha qualidade viu já pensou ele em cima dessa Pietra P.O. só vai nascer coisa boa meu irmão também adquiriu agora então vem junto pronto essa aqui vem junto com esse viu elas chegaram chegaram antes de ontem chegaram os sete animais aqui que juntam e tá aí meu domingo é só qualidade viu aqui essas maravilhas e só tenho que fazer uma coisa gratidão obrigado pela parceria Adail foi sempre que vem aqui muito bem recebido obrigado pela receptividade graças a Deus tá dando certo aí a parceria muito bem muito bom e é sempre bom receber RB Suína aqui na minha grande viu valeu meus amigos um dos projetos da Rebanho da D-Rios e RB Suína é visitar os nossos parceiros seja cliente da RB seja cliente da Rebanho seja cliente do suplemento D-Rios então a gente graças a Deus você mora pro ali a gente tá fazendo essa logística mas em breve a gente vai chegar aí na sua criação de suína também que você mora no suplemento D-Rios estamos iniciando aqui pelo meu amigo Adail um prazer pode falar aí no seu Instagram da sua granjazinha que é pro pessoal visitar de lá pessoal é granja S lima viu granja S lima tá no localizamento tapajé só mulher viu show meus amigos segue a gente com mais conteúdo de qualidade se inscreve no canal um abraço a cada um de vocês show show meus amigos